Hoje eu vou te apresentar os melhores acessórios que você tem aí na sua Sony ZV-10 Lembrando que eu vou estar deixando aí o link aí na descrição do vídeo E se você é novo aqui no canal, já corre, se inscreve, ativa o sininho de notificação Para estar acompanhando mais conteúdos que virão Então sem enrolação, bora direto ao vídeo Bom, o primeiro item que você tem que ter na sua Sony ZV-10 é a cage, né? E a que eu uso é a da Small Wig Basicamente vai servir para proteger a sua câmera, né? Caso caia contra impactos E também ela melhora aqui na questão da pegada Da sua câmera Você sabe que a Sony ZV-10 é bem pequenininha, né? E ela tem essa pegada aqui, esse grip Bem curtinho, então para cair aqui é bem fácil Então com essa cage, além de proteger a sua câmera Você consegue ter uma pegada bem melhor com ela, né? Com o grip E também conseguir botar aí outros acessórios aqui na sua câmera Bom, já estamos aqui com a cage da Small Wig Já instalada aqui na câmera É bem fácil, bem rápido a instalação dela Como eu falei para vocês Ajuda bastante aqui na questão da pegada da câmera, né? E os próximos itens que eu falar agora Vai ser necessário, né? Ter o Q&G da Small Wig Então bora para o próximo item Bom, para você que gosta de gravar na mão Com câmera na mão Esse aqui é um acessório dispensável Esse aqui é um handle lateral Você conecta aqui na sua câmera E esse handle aqui na lateral da Small Wig Que ajuda bastante aqui na hora das gravações Você que usa bastante câmera na mão Então você vai ter um ponto de apoio melhor, né? Na hora da gravação aí Você estiver utilizando o seu fluxo de trabalho E o próximo item É esse top handle aqui também Da Small Wig Também serve também para um ponto a mais Aqui de apoio aqui na sua câmera Você conecta ele aqui na parte de cima da sua câmera E você pode também estar colocando aqui Aquele monitor Que vai ser um item mais à frente que eu vou falar para vocês Olha como fica Esse aqui é o top handle da Small Wig Como eu falei para vocês Você consegue conectar outros acessórios Iluminação, microfone Tudo que tiver com aquela rosca 1 quarto Você consegue estar conectando aqui nesse top handle E também a questão para gravar também A gente usa também para gravar, né? Segurando aqui nessa posição Ou então para frente Vai ser da sua escolha E um outro item É esse adaptador aqui para monitor Vocês sabem que os monitores externos que vem Eles vem com uma arte de ferro Que você conecta aqui, né? Ou se chama sapatazinha Você conecta, né? E fica aquele ferro a mais com o monitor Nesse caso aqui Não vai ser preciso usar aquela arte de ferro Então vai ficar bem mais compacto Essa base aqui da Small Wig Você pode estar conectando aqui em cima Aqui também você pode estar conectando esse acessório E aqui em cima vai o monitor E em falar em monitor Esse vai ser o nosso próximo item Bom, galera O monitor que eu utilizo É o monitor aqui da Fuel World F6 Plus Não é uma coisa necessária você ter Mas é interessante Você sabe que a Sony ZV10 Ela tem um monitor bem pequenininho Então acaba Às vezes que atrapalhando Tu tem uma questão de noção Se está em foco Alguns objetos Alguma pessoa E acaba sendo bem ruim Então eu resolvi investir em um monitor Esse aqui Ele tem um HDMI 4K Ele consegue ler Da câmera para o monitor A saída 4K Tranquilamente Só que quando você vê nele Você não vê em 4K Você vê apenas em 1080 Ele é touch Ele consegue fazer o controle Das configurações do monitor Só tocando no monitor Mas você não consegue fazer o foco dele Para mim foi um ótimo investimento Eu uso ele às vezes Quando é questão de tripé Entreviste Essas coisas Eu acabo utilizando Este monitor Vou estar deixando também O link dele na descrição Para vocês E como eu falei Do acessório anterior Eu utilizo Esse acessóriozinho aqui Para encaixar no monitor É bem aqui embaixo Falei para vocês Depois que eu encaixo Eu vou e encaixo no top window E mora para o próximo item E esses são os próximos itens Se você tem uma som ZV10 Você sabe que ela tem Um som bem alto de bateria Está mais gravando em 4K Então eu não queria deixar de fora De falar sobre as baterias Eu utilizo duas baterias paralelas Eu tenho a bateria da Betmax E tenho a bateria da Probit Ambas vieram com esses carregadores Mas tem uma opção Você pode escolher sem carregador Ou só bateria pura Eu optei por ter Comprar com carregador Essa aqui é 2000 mAh Essa também 2000 Mas em questão de qualidade Eu preferi a Probit Eu testei as duas E eu achei a Probit melhor E aqui O interessante é que Da case aqui Do carregador Da Probit Que vem Você consegue adicionar também Uns cartões Micro cartão SD Para a sua câmera Aqui embaixo Certo E ele também serve Como power bank Com as duas baterias aqui Você consegue também carregar E esse aqui É o da Betmax Bem simples Uma telinha aqui Com nível de bateria Quando você está carregando Tem as opções Para você carregar também USB-C E esse cabo aqui Que já vem nele Eu tenho sete baterias aqui Três da Betmax E três da Probit E tenho a original Então são sete no total Recomendo vocês terem Bastante bateria aí Porque a bichinha Consome bastante bateria Galera E trouxe para vocês aqui Que também é um item Que também não é necessário Mas eu curto bacana Falando em bateria Continuando no assunto De bateria Eu uso essa bateria também Que ela é uma NPF 980 Deixa eu confiar Na vocês É NPF 980 E eu uso Para alimentar Minha Sony ZV-10 Mas aí tu me pergunta Como que tu vai encaixar Esta bateria deste tamanho Na Sony ZV-10 E aí que vai vir O próximo item Que eu vou explicar Para vocês Eu tenho esse adaptador De bateria NPF Da Small Rig E é uma coisa Muito bacana O que que eu faço Eu simplesmente Você consegue parafusar Aquele parafuso em quarto Eu consigo Você consegue colocar aqui Em qualquer lugar Que dá queijo Da Sony ZV-10 Em cima e embaixo Onde você achar melhor Eu conecto ela Em cima da câmera E vim E conecto A bateria NPF 980 Ela já daqui Dá o sinal E eu boto a minha câmera Para ficar todo o tempo Aí carregada Então tipo Ela dura bem mais Do que você Ficar trocando Aquelas baterias paralelas Pequenininhas Ficar trocando A cada uma hora Ou menos de uma hora Dependendo se eu tinha Gavano 4K Então essa aqui Você vai ficar Um bom tempo Sem trocar a bateria Porque ela tem 10.800 mAh Então tipo Dura bem mais Do que aquela outra Bateria pequenininha Mas aí tu me pergunta Felipe Como que você Carrega a sua câmera Com essa bateria Aqui em cima Aí que vem O outro item Que eu vou mostrar Para vocês Agora Bom Para vocês Conseguirem carregar A câmera de vocês Com essa bateria Vocês tem que ter Esta bateria Essa aqui Aquelas baterias fake Bateria dummy Essa aqui É a mesma Modelo Que a gente utiliza Dentro da Sony ZV10 Uma NPF50 NPF W50 É o mesmo modelo Só que como Diz o nome é dummy Fake É uma bateria falsa E eu vou mostrar Para vocês agora Como é que funciona Este item Para você estar Carregando aí A sua Sony ZV10 Diretamente com Com essa bateria É bem simples Conectou Vocês vão ver Que essa Sony ZV10 Tem uma pecinha Bem aqui E ela sai Fechou E conecta aqui Na base Tem duas saídas Tem de 12 E tem de 7.4 Eu uso a 7.4 Que é a compatibilidade Que tem com essa bateria Aqui Conectado E Foi Câmera aí Energizada Funcionando Tudo certinho Como falei para vocês Vocês vêm Conecta aqui Parafuso aqui Em cima da câmera Embaixo Onde você preferir Na lateral Eu geralmente Às vezes eu utilizo Em cima Ou embaixo Fica mais pesadinha Que ela é um pouco pesada Mas você não vai ter Aquele problema Aquela coisa chata De ficar toda Tocando em bateria Ainda mais quando você Usar gimbal também Que é uma coisa chata Então eu utilizo bastante Esse esquema aqui De carregamento Com essa bateria aqui NPF Beleza Então bora para o próximo item Galera Bom E esse aqui É o nosso próximo item É o cartão de memória Galera Cara É um item Que você tem que ter Mais de um Eu tenho dois Na verdade né Esse aqui É o da SanDisk É o mesmo que tem Aqui dentro da minha câmera Eu já tenho eles Há mais de um ano Então Cara O vendedor Que eu comprei O da Aliexpress Super recomendo Foi indicação aí Do Casal Rec Que eu assisti Então muito bom Esse aqui É aquela versão XTM Pro 200 Mega V30 Então é um cartão Que é recomendado Para nossas Sonys EV10 Então eu indico Bastante Você ter Mais de um cartão Desse aqui E o nosso próximo item É essa luzinha aqui Esse LED VL120 Da Virgin Você que gosta De gravar à noite E assim Não tem uma iluminação Muito boa Mas nessa aqui O flat vai ajudar bastante Você consegue conectar Ela aqui Em vários acessórios Mas ela também Vem com esse acessório Que você consegue Estar conectando Aqui Na sapata da sua câmera E você que utiliza A câmera Na mão Ou no gimbal Como ele é bem levezinho Vai ajudar bastante Você estar gravando Aí à noite Com essa luzinha Vou mostrar para vocês Ligado como é Que é Uma luz aqui Bem forte Uso ela bastante Também Para gravações À noite E eu vou estar deixando Também o link Na descrição do vídeo Para vocês E o próximo item Que você tem que ter Nas suas ações LED É o filtro ND Bom Esse aqui É o filtro da KF Concept Que eu comprei Tem uma lente Zoom Da Tanrum 1770 Que eu também comprei No AliExpress E se você grava de dia E na parte externa Onde tem muito sol Cara Isso aqui É um item essencial Esse aqui Quando eu vou gravar Fazer gravação externa Não sai da minha bolsa Só para vocês Basicamente Vai servir Com Bora se dizer Que é um óculos de sol Na sua lente Então aquela luz Força Aquela coisa Estourada Aquela alta exposição Que você vai ver Lá na sua câmera Que fica tudo branco Isso aqui Vai reduzir O máximo Então isso aqui Vai salvar muito As suas gravações Externa Em horário de sol Força Para vocês terem uma noção Eu já gravei Já no horário de 11 Hora da manhã Meio dia Com esse filtro aqui E me ajudou Muito, muito, muito Você não tem noção Só tem que ter cuidado Porque você tem que Comprar de acordo Com sua lente A minha lente O diâmetro Da minha lente É 67 milímetros Então na hora que você For escolher este item Você tem que ver Esse estinho Qual o diâmetro Da sua lente Para você não comprar errado Essa versão aqui Da KF É uma versão melhor Do que a que tem Outro modelo Tem outro modelo Da KF Que é uma mais baratinha Eu comprei uma vez Paguei menos de 100 reais Mas não gostei muito Da qualidade Aí eu comprei Essa aqui Essa aqui foi bem mais cara Mas a qualidade me surpreendeu Muito bom você ter aqui Esses itens aqui De acessórios Na sua Sony ZV-10 E o nosso próximo item É um item Se você trabalha Aqui na área do audiovisual Já vai ter bastante Você tem que ter É o nosso queridinho Da Hollyland O microfone Sem fio da Hollyland Essa versão que eu tenho aqui É somente o mesmo Um microfone Mas cara Isso aqui ajuda demais A qualidade muito boa Com cancelamento de ruído Então tipo Me salva demais Nas produções Mas vou estar deixando O link para vocês Na descrição do vídeo E para encerrar Os melhores acessórios Para Sony ZV-10 Que você tem que ter Na sua Sony ZV-10 Nada como justo De ter um kit De limpeza decente Para fazer a limpeza Da sua lente Do seu sensor Tirar aquelas Sujeirinhas Que incomoda Para sua Sony ZV-10 Eu comprei um kit Que é 3 em 1 Comprei esse kit Da KF Concept E vem com Acho que é Fulk Fulk Que a galera chama Que é um soprador Você consegue Tirar as sujeiras E também veio Com esse pincelzinho Aqui Que é 2 em 1 Tem esse pincel E tem esse outro aqui E também Vem com esse kit De limpeza Esses paninhos Aqui Microfibra Ó Para limpar Mas parece aqueles paninhos De óculos Bom galera E esse foi o nosso vídeo De hoje Eu espero que tenham gostado Lembrando aí Que todos esses itens Eu vou estar deixando aí Na descrição do vídeo Caso alguém se interesse E se você tiver alguma dúvida Algum comentário Vai fazer Só colocar aí Nos comentários Que eu vou estar Respondendo vocês E não se esqueça aí De se inscrever no canal Ativar o sino de notificação E deixar o seu like no vídeo Porque isso vai ajudar bastante E para isso aí Valeu